Tem vezes que quando a gente quer voltar atrás Já é tarde demais Vai quebrar a cara Tá fazendo tudo errado Mas não nota Não nota Diz que seu coração é meu E o corpo é dele e o destino É que escreveu em linhas tortas Não dá mais pra viver um sentimento a três Já chega, essa foi a nossa última vez E por você e por mim Vai ser bem melhor assim Vai, só volta quando perceber Quando ele te fizer sofrer Vai lembrar do aconchego dos meus braços Mas eu não vou ficar pra sempre assim Esperando você decidir A vida é muito curta Pode ser Tarde demais Não dá mais pra viver um sentimento a três Já chega, essa foi a nossa última vez E por você e por mim Vai ser bem melhor Vai, só volta quando perceber Quando ele te fizer sofrer Vai lembrar do aconchego dos meus braços Mas eu não vou ficar pra sempre aqui Esperando você decidir A vida é muito curta A vida é muito curta Pode ser Tarde demais E já nasci Tarde demais Amém